Com a sua história, você pode criar seminários, cursos, conteúdos de livro, tudo o que pode, o que é possível se criar a partir desse conhecimento, ou do empacotamento desse conhecimento, desde a coisa mais barata possível, que é, no caso, um livro, até passar por programas tipo comunidades online, memberships, que são aspectos, inclusive, que a gente fala muito dentro da nossa dinâmica da recorrência, e passando também para programas pontuais, como seminários, eventos presenciais e coisas desse tipo, que é algo que ele pleiteia muito como algo que traz visibilidade e notoriedade, quando a pessoa tem o seu próprio evento ou seminário ao vivo, é algo que, até na concepção dele, acredito que até por conta do modelo dele ser muito pautado, seminários, ele dá uma ênfase nesse aspecto de ser algo relevante, entendeu?